Olá, meu nome é Maria Adna, sou professora de Petwork, Bolsas e Bonecas. Sou proprietária do ateliê Maria Adna, que fica na Avenida dos Carinazes, 739, em Moema. E hoje eu vou fazer para vocês essa bolsa aqui, que é super fácil. Ela é uma bolsa, eu chamei ela de bolsa lenço. Ela tira isso daqui e forma aqui também um bolso. Você pode colocar sua carteira aqui, carregar os seus documentos, que não tem perigo nenhum. Te perdeu, até mesmo alguém vai embora, né? Aqui também eu tenho outras bolsinhas bem fáceis. Essa daqui é bem fácil. Se você tiver interesse em fazer essa bolsa, é só se inscrever no curso de bolsa. Eu tenho uma outra também, que é essa doca. Ela é uma peça mais sofisticada, que tem as ferragens, tem alça de couro. E essa alça de couro, você também consegue fazer aqui no ateliê. Eu vou abrir, para eu mostrar como ela fica. Ela é bem acabada, tem os arrebites, tá? Eu também tenho um kit para manicure, que é esse daqui. Às vezes a gente sai, vai fazer a unha no salão, precisa levar seus materiais, né? Para não correr o risco de se contaminar. Então, é bom ter um kit, assim, de manicure, para poder colocar os seus objetos. Fiz também essa carteira aqui. E ela tem um vídeo. Quem quiser assistir, fazer essa carteira pelo vídeo. Ela é uma carteira fácil. E eu acho bonita também esse tecido dela, né? Com essa ferragem. Então, vamos à nossa bolsa lenço. Para fazer essa bolsa lenço, eu até deixei aqui adiantado as partes dessa minha bolsa. Eu cortei aqui nos moldes. Aqui é a parte superior da minha bolsa, que é aquela faixa. Eu cortei quatro vezes. Duas vezes para o tecido do corpo e duas vezes para o forro. Como eu usei o poazinho, então eu cortei quatro vezes, iguais isso daqui. E para o corpo também, eu cortei quatro vezes. Eu cortei também o forro com a mesma estampa. Então, aqui tem o corpo da bolsa, que é essa meia lua. Eu vou falar as medidas desse corpo aqui, ó. Ele tem 42. Vou virar o lado do feltrinho, que eu também cortei no feltrinho duas vezes. Que fica melhor para enxergar. Por 27,5. Quase 28 de altura. Quem quiser fazer essa bolsa, né? Eu também tenho o projeto dela. É só entrar em contato, que a gente manda para todo o Brasil. Então, eu vou começar. Mas também tem a parte do lenço dessa minha bolsa, que eu vou passar também as medidas. Aqui tem a alça. Eu cortei 45 por... 5, né? De largura, por 45 de comprimento. E a parte do lenço é um tecido maior. Ó, ele tem 70 por 85. Então, aqui eu costurei. Nessa extensão de 85, eu costurei do meio para fora. Eu vou medir aqui quanto eu costurei dos dois lados. Então, eu costurei 30 centímetros de cada lado, do meio para fora. E deixei 27 centímetros sem costurar. Fiz isso nos quatro cantos. Agora, eu vou desvirar esse meu lenço. Vou desvirar pela abertura maior. E aí Tchau, tchau. Aqui eu desvirei o meu lenço, então eu tenho um lado estampado, uma estampa de borboletas bem coloridas e tem o lado poá. Então eu vou começar a montagem dessa minha bolsa. Aqui eu vou pegar aqui esse meu, eu vou fechar pra ficar mais fácil. Eu fechei um lado, mas na verdade eu vou precisar encaixar essa parte aqui, ó, que eu deixei aberta aqui dentro, dessa minha costura. Então eu vou começar com essa daqui. Eu vou colocar esse meu lenço. Essa extensão aqui maior, aberta, eu vou colocar dessa forma aqui. Então eu vou marcar o meio, pra eu poder fazer essa costura. Eu posso também costurar aqui primeiro esse meu corpo pra ficar mais fácil também. Vou marcar o meio. Aqui eu marco o meio, de onde está aberto. E vou costurar aqui, ó. Meio com meio. Eu venho com essa parte, essa parte aqui superior do corpo da minha bolsa. Faço o meio também, marco o meio. E vou costurar tudo junto aqui. Esse lenço com o corpo da minha bolsa. Essa parte costurada vem para baixo. Então eu vou costurar aqui. Então aqui eu costurei. Eu só costurei aqui nessa parte superior. Deixei aqui uma abertura pra facilitar. Na outra metade do corpo da minha bolsa, eu vou fazer o mesmo também. Eu marquei o meio. Vou marcar o outro meio. Onde eu deixei aberto. Vou trazer esse tecido aqui para fora. Aqui eu marco o meio. E vou encontrar também esse corpinho aqui da minha bolsa com esse meio. Vou virar para cá. Ela é uma peça um pouco grande. Deixa eu virar. O tecido preto fica... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse tecido aqui do corpo da bolsa, ele vem para o lado do tecido de forro. O poá com poá. Nesse caso dessa minha bolsa. Eu vou alfinetar. Para eu não perder isso daqui. Eu marquei o meio aqui desse meu poá. Então ele vai encontrar a segunda parte da minha bolsa. Que aqui está a primeira. Então eu venho com a segunda. Quando o feltro fica para cima. Eu vou encontrar esse poá com esse tecido estampado aqui. Então eu vou alfinetar. E vou fazer o mesmo passo. Vou costurar. Daqui até aqui. Esse tecido onde está costurado aqui. Eu venho com ele aqui para baixo. Para eu não pegar ele na costura. Então aqui, olha. Eu montei o corpo da minha bolsa. Está meio esquisito, né? Quem olhar não vai entender nada. Agora eu vou costurar. Esse daqui, ó. O corpo da minha bolsa. A lateral da minha bolsa. E vou deixar essa abertura aqui no meio. Então aqui eu já posso fechar ela em toda a volta. Deixando essa abertura. Colocar esse corpo aqui para fora. Esse lenço para fora. Vou encontrar aqui os tecidos. Vou alfinetar e costurar em toda a volta. Então aqui eu costurei a minha bolsa em toda a volta. Mas eu deixei aqui duas aberturas nas laterais. Eu vou cortar aqui essas linhas. Vou desvirar. Só para eu poder encaixar essa outra metade do meu lenço aqui nessa bolsa. Então essa abertura da lateral ficou aberta. Desse outro lado também. Aqui. Nessa extensão de 70. Eu deixei um pouquinho só aberta. Então deixa eu ver quando ele tem. Ele tem 7 centímetros aqui de abertura. Eu vou encaixar ele aqui dentro. Eu vou marcar o meio também. Vou fazer um pique. E vou encaixar esse meu tecido aqui nessa abertura. Nessa costura da lateral. Aqui eu vou trazer ele para o lado do avesso onde tem o meu feltrinho. Puxar ele todo pra cá. Que ele não pode ficar sem costurar. Vou alfinetar. Vou fazer o mesmo para com o outro lado. Eu vou marcar o meio. Vou encaixar esse meio também com a minha costura. Aqui da lateral. Aqui tem meio com a costura. E vou alfinetar. Vou costurar essa parte que eu deixei aberta aqui das duas laterais. Então aqui eu costurei a minha bolsa. Eu vou desvirar. Tirar o alfinete. E o lenço da minha bolsa está formado. Aqui. E aqui. Agora eu vou para a alça dela. Como eu já preparei a minha alça. Eu vou colocar aqui também. Direito do meu tecido estampado. Eu marco o meio também. Para eu marcar com a costura da lateral. Aqui eu faço o meio. Prendo. E venho com o outro lado também. Aqui eu vou fazer isso daqui. E em seguida eu já venho com o meu forro também. Tecido de forro. Eu fiz o mesmo passo da minha bolsa. Fechei ele todo. E deixei uma abertura. Aqui no fundo. Para eu poder desvirar essa bolsa. Eu não desviro o forro. Ele fica da mesma forma que eu costurei. Então eu ponho direito com direito. E vou costurar em toda a volta. Aqui eu vou centralizar essa minha costura aqui. Da lateral do tecido. Com a costura do corpo da bolsa. Com o tecido do forro. Aqui eu tirei essa alfinete. Que eu deixei aqui dentro. Aqui eu encontro a costura do meu forro. Com a costura do tecido. E vou alfinetar. Coloca a minha bolsa toda para dentro desse tecido de forro. Aqui. Vou encontrar também a outra costura dessa outra minha lateral aqui. Tiro o alfinete para fora. Encontro os tecidos. Aqui eu tenho o tecido. O feltrinho. O tecido cor da bolsa. Com o tecido do forro. Então eu vou costurar. Costurei a minha bolsa em toda a volta. Agora eu vou desvirar. O tecido cor da bolsa. Aqui eu desvirei. Vou levar esse tecido de forro todo para baixo. E vou despontar em toda a volta. Em seguida eu já ponho esse botãozinho aqui. Esse botãozinho de imã para ela ter um fechamento. E para finalizar eu faço esse nozinho aqui dos dois lados. Vou trazer esse tecido aqui. Vou trazer o corpo dela para dar uma... Aqui está a minha bolsa. Prontinha. Se você tiver interesse de fazer essa ou outras bolsas. Só se inscrever no curso de bolsas. E também eu tenho os projetos da bolsa. Que inclui o passo a passo completo detalhado. Com a foto da peça. Que fica mais fácil, né? Para a gente ver a peça. A foto da peça. Para poder produzir. E também com os vídeos, né? Facilita bastante. Venha nos visitar. Ou até mesmo fazer um curso de bolsas conosco. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.